E aí pessoal, tudo bem? Vocês vão assistir agora imagens divulgadas há pouco pela TV Globo que mostram um policial em ação na noite do massacre de Paraisópolis que aconteceu nesse último sábado. Nessas imagens que vocês já estão vendo, você pode ver o policial batendo de forma aleatória em pessoas que passam fugindo da multidão depois que a PM tacou bombas de gás. E aí 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 E aí